Como tem muita gente que estava pedindo o review dessa carretilha, eu resolvi postar antes de fazer o teste de comparação com a V2. Olá pescadores e pescadoras, tudo bem com vocês? Eu sou o Gusto Mestieri e hoje eu vou fazer o review, finalmente vou fazer o review, da carretilha Aurora Air. Eu já pesquei com ela em algumas pescarias, eu acho que foram 3 no total, mais de 3 mil arremessos com a Aurora Air. Eu testei com duas varas diferentes, tanto nessa vara aqui, a Speedfish, como naquela vara Oca da Marvlos, as duas 6 libras. Eu não coloquei ela em outro tipo de vara, então minha experiência com essa carretilha foram varas de 6 libras. As linhas que eu utilizei nessa carretilha, as duas PE08, tanto aquela Microtinner da Leidun, como essa PE08, a PE08 da Zukibo, que é essa vermelha que inclusive está nela agora. E, bom, depois de muitos arremessos com iscas leves, não testei ela com iscas abaixo de 2 gramas. Então, abaixo de 2 gramas eu não testei essa carretilha. Posso até fazer um adendo a esse review, para as pessoas que utilizam essa carretilha para BFS bem de nicho mesmo, para iscas muito leves. Não tenho como falar o comportamento dela com iscas abaixo de 2 gramas. Bom, dito isso, o que eu posso falar sobre essa carretilha? Ela é uma carretilha muito pequenininha, muito pequenininha. Faz a Liger, que é uma carretilha pequena, né, da Marine, parecer grande perto dessa. Se você já tem a VE2, essa carretilha é menor, o perfil é mais baixa. Se você tem a Sembo, ela é mais baixa que a Sembo. Então, para mãos grandes como a minha, ela fica muito pequena. Eu acho que abaixo desse tamanho a carretilha se torna até desconfortável. Em algumas varas, ela vai se tornar desconfortável para você que tem mão grande. Agora, se você tem mão pequena, talvez essa carretilha seja para você. Nessa parte de ergonomia, essa carretilha é extremamente ergonômica para quem tem mão pequena. Sobre a parte interna dela, eu fiz um review técnico, onde eu desmontei essa carretilha, e falei para vocês como ela veio para mim. Ela veio sem lubrificação na coroa pinhão, e isso já estava danificando o suporte do pinhão. Que apesar de ter aquele reforço que é ótimo, que tem aquela chapinha de aço, é uma das poucas carretilhas que tem isso nessa utilização de BFS, inclusive algumas que nem são BFS, também não tem essa chapinha, e essa tem, ela veio sem essa lubrificação, o que estava meio que danificando o suporte do pinhão. E isso realmente é uma coisa que eu preciso dizer que é um ponto negativo, deveria vir com um pouco de lubrificação na coroa pinhão. Então a primeira pescaria que eu fiz com ela, eu sentia muito a relação trabalhando. Aí na segunda em diante, que depois eu já fiz a lubrificação da coroa, e dessa relação coroa pinhão, também fiz a troca, coloquei mais graxa, coloquei graxa, porque não veio graxa, na base da manivela, coloquei graxa também, graxa não, coloquei o rolamento no lugar da bucha, do sem fim, então ela se tornou uma carretilha muito mais macia, e obviamente muito melhor. Então isso é um problema dessa carretilha, e para abrir essa carretilha precisa daquelas chavinhas toques, eu não sei o número da chavinha, porque o meu conjunto de chaves não vem com número, então não posso indicar, mas entra no nosso grupo do Telegram, que lá você vai encontrar pessoas que sabem exatamente qual é o número da chave para abrir essa carretilha. Ela tem dois números, um que é para as manoplas, aqui os pegadores, tem uma torx aqui, e as torx do corpo da carretilha é uma chavinha só, e precisa ser compridinha, porque tem um parafuso que não tem acesso se não for compridinha. A parte interna dessa carretilha, eu achei ela bem delicada, mas já esperava isso de uma carretilha de 115 gramas, tudo tem que sacrificar alguma coisa em detrimento de outra. Por exemplo, você quer diminuir peso, você vai ter que diminuir manivela, você vai ter que evitar alguns acabamentos, como no caso aqui das manoplas, que vieram sem esse acabamento, tudo para diminuir, para baixar de 115 gramas. E realmente, se vocês olharem, ela pesou 114 em um pouquinho. Talvez se colocassem as gachas, ela pesasse mais. Talvez se colocasse aquele rolamentinho no sem fim, ela pesasse mais de 115 gramas. Então tudo foi pensado para ela não chegar aos 115 gramas. E realmente, ela cumpriu o que prometeu. Não chegou aos 115 gramas, é uma carretilha abaixo de 115 gramas. A única que tem atualmente no mercado é essa Aurora Air. Não confunda a Aurora Air com a Aurora Light, que é outra carretilha, outro corpo, outro tudo. Então a Aurora Air é uma construção diferenciada, é a carretilha mais cara. Se bem que, quem está no grupo, no nosso grupo do Telegram, conseguiu comprar essa carretilha recentemente por R$190. Então, já falo, olha pessoal, você está procurando o equipamento? Entra no grupo do Telegram, porque lá, o que acontece? Não sou eu que posto as ofertas. Eu posto algumas coisas. Mas tem muita gente que fica pesquisando isso o tempo inteiro lá. Então, a gente incentiva as pessoas que postem os links quando aparecer coisas muito boas. Eu comprei a Cisar recentemente por R$90,00, a Mansuri. Se você olhar, está R$180,00, R$140,00. Nas promoções, você encontra ela por R$140,00. Então, entra no grupo do Telegram, se tiver mais dúvidas sobre essa carretilha, depois que acabar esse vídeo, e você quiser saber alguma coisa, ou se está procurando equipamento, entra lá, que lá o pessoal sempre vai poder te ajudar. Tem gente que é mais especializada em compra e vai poder te ajudar em relação a compras de equipamentos, de uma forma geral. E por isso a gente consegue, às vezes, preços que vocês não vão ver em canais de pesca. Você não vai ver nada. Está procurando equipamento? Entra lá, que você não vai se arrepender. Outra coisa interessante a respeito dessa carretilha. O arremesso dessa carretilha é fora da curva. Ela realmente arremessa muito. Ela arremessa muito. O carretel dela é extremamente balanceado. É melhor do que o da V2. E olha que o carretel da V2 é muito balanceado. Essa é mais liso ainda. Então, os arremessos com essa carretilha, você consegue arremessos longos e arremessos sem esforço. O que é próprio de uma BFS. Então, você não precisa de força. Até recomendo não usar muita força, porque você, nesse tipo de carretilha, você usa linhas extremamente finas. Então, qualquer travada no carretel, a linha se rompe no arremesso. Então, isso é uma coisa que você precisa ter em mente, que carretilha VFS, você está trabalhando com carretilha com linhas muito finas. Mesmo essa PE08, tem gente que pesca pasme com PE02, PE04. Então, imagina que com PE08 ela já se rompe no arremesso. Se você meter a mão, forçar o arremesso, você pode ter problema no arremesso e quebrar a linha. É uma carretilha, então, que é fora da curva. Eu acredito que arremesse até mais do que a Black Knight 2. Ela arremessa mais do que a V2. Mas isso, vamos fazer uma comparação, para ter certeza, exatamente, eu vou fazer um vídeo com as duas, com a mesma isca, com a mesma linha, com tudo igual, para ver os arremessos. Mas a impressão que a gente tem é que arremessa mais. Eu levei na última pescaria, essa que eu publiquei, que eu fiz dia 10 de maio, e eu publiquei ontem, ou anteontem, o vídeo. Eu levei essa carretilha e a V2 para fazer um teste. A V2 é mais confiável em termos de arremesso. Ela é mais, como é que eu posso dizer, ela é mais previsível. Essa carretilha, ela é menos previsível. Você precisa saber setar o freio magnético dela. Ela tem um freio muito parecido com o da V2. Ele utiliza aquelas sapatas internas no carretel, que fazem com que o freio seja específico para a BFS. O freio dela é mais do que suficiente para arremesso de iscas leves. É uma carretilha muito, muito eficiente. Eu acho que é a melhor carretilha para arremessar iscas leves que eu já testei. Eu acho não, é a melhor carretilha para arremessar iscas leves que eu já testei. Só que em termos de construção, em termos de construção, ela perde para a V2. Em termos de construção, ela teve que diminuir em relação à V2 para conseguir chegar nesse peso. Então, isso precisa ser levado em consideração. Você quer uma carretilha para extrema performance em BFS, você quer uma carretilha que não custa caro, e você quer ter uma carretilha de nicho mais, vamos dizer assim, eficiente em termos de arremesso de iscas leves é a Aurora Air, no momento. Estou gravando esse vídeo hoje, dia 15 de maio de 2024. Óbvio que daqui a algum tempo pode aparecer outra mais eficiente. Eu não, das que eu testei também. Eu estou falando isso das que eu testei. Tem aquelas outras carretilhas mais caras que não são elegíveis no remessa conforme, como a Raibo Air. Aquela carretilha a Raibo Air, ela pode até arremessar melhor que essa. Não testei essa carretilha a Raibo Air. Então, eu não posso falar sobre ela. Tem outras também que tem no canal que são carretilhas que tem carretel até de 3 gramas que eu não testei. Pode ser que arremesse melhor que a Aurora Air. Mas dessas que estão, que a gente consegue comprar no remessa conforme, que os impostos estão inclusos lá, tudo, essa, a Aurora Air, sem dúvida nenhuma, tem a melhor performance em termos de arremesso de iscas leves. E qual é o tamanho máximo de isca que eu usei para arremessar com essa carretilha? Eu acho que foi 7 gramas. 7 gramas, ela arremessa brincando, como qualquer carretilha BFS. Mas, a partir de 2 gramas, ela já arremessa com muita competência. Então, é uma carretilha a ser considerada se você é uma pessoa que busca performance. Se você busca uma consistência em arremessos e você não tem tanta experiência em arremessar iscas leves, talvez a V2 te proporcione uma pescaria mais agradável. Mas, em termos de performance, essa carretilha é absurdo. É absurdo. Detalhe, para arremessar essas iscas, eu setei ali no zero, onde todas as sapatas estão livres. E aí, você tem arremessos lisos e é engraçado que se você solta um pouco mais de freio, ela não arremessa tão bem como ela... Olha, para você ter uma ideia, o melhor setup dessa carretilha para arremesso discas leves foi com as três sapatas liberadas e o freio externo aqui, essa regulagem interna entre 3 e o 4, dependendo do peso da isca. Mas, olha, vai longe. Vai longe. desde que você tenha o equipamento correto, vai longe. É muito, muito... Eu falo isso porque tem gente que se preocupa muito mais com distância de arremesso do que com consistência. E essa carretilha vai te entregar performance. Essa carretilhinha, Aurora Aero, vai te entregar performance. Não recomendo ela para iniciantes. Não vou recomendar essa carretilha para iniciantes, porque para você conseguir setar o primeiro arremesso, você já vai começar a ficar chateado. Iniciantes em BFS quer uma carretilha para arremessar iscas leves a partir de 2 gramas. Aí vai na V2. A V2 é mais confiável, tem os internos melhores e é um pouco mais pesada. 20 gramas mais pesada. É 20 gramas mais pesada. É bastante coisa, né, pessoal? Se você pensa em iscas muito leves BFS, você trabalha com jiguezinho e precisa de muita sensibilidade, muitas vezes faz a diferença. O pessoal de BFS, eu acho que vai adorar essa carretilha, porque ela tem esse peso muito baixo, então, combinado com uma varinha custom aí de 60 gramas, você consegue um conjuntinho de 175 gramas, 180 gramas com linha e, sabe, você tem muito mais sensibilidade. Eu acredito que essa carretilha é bem para o público de nicho mesmo ou pessoas que são fãs de BFS. Então, a pessoa precisa arremessar sabe, iscas sem peso, iscas que são difíceis de arremessar com outras carretilhas, porque são muito leves ou porque o formato não é bom, essa é uma carretilha boa. A VA2 também arremessa, só que essa arremessa com mais competência. Para você ter uma ideia da diferença entre essa carretilha e a VA2, dessa mesma linha, nesse carretel coube 60 metros. Essa é a linha PE8 com o PE08 da Azuquiba. Aqui eles colocaram o nome dessa linha de PE8, isso dificulta um pouco. Mas, aqui coube 60 metros. Na VA2 coube mais de 90 metros. Então, dá para ver que esse carretel, além de ser pequeno, ele é mais raso do que da VA2. Então, ela é especialista mesmo para arremesso de iscas leves. Eu já antecipei um pouco, mas para quem eu recomendo essa carretilha? Eu recomendo para pescadores experientes em BFS, pescadores que são, que gostam de ter equipamento de ponta no BFS e pescadores que precisam arremessar essas iscas de formato meio complicado de arremessar, iscas leves com formato difícil de arremessar. Mais uma vez, pescadores experientes. Pescadores que estão começando no BFS, vai de VA2 que você vai estar a melhor servido. Bom, pessoal, se você quiser ver dados técnicos dessa carretilha, acessa os outros vídeos, que eu tenho mais três vídeos. eu vou fazer uma playlist dessa carretilha e aí fica fácil de você encontrar todos os vídeos referentes a essa carretilha, inclusive vou colocar as pescarias que eu utilizei essa carretilha. Eu não quero perder tempo nesse vídeo de opinião sobre review, que é a opinião baseada na utilização dela, com dados técnicos, especificações, quantos rolamentos, onde não tem rolamento, onde tem rolamento, porque senão esse vídeo vai ficar muito grande. E como eu já tenho vários vídeos falando sobre isso, acho que vale a pena dar uma olhadinha nos outros vídeos, aí você complementa a sua opinião e aí vê se a carretilha é para você. Mas eu posso falar uma coisa, você é experiente, gosta de BFS, é uma carretilha para você, aí é uma recomendação realmente de compra. Se você é novo no BFS, aí não é uma recomendação de compra, eu compraria a VA2, mas se mesmo assim quer testar a carretilha, com o tempo eu acredito que essa carretilha vai ser sua principal carretilha de BFS. Como tem muita gente que estava pedindo o review dessa carretilha, eu resolvi postar antes de fazer o teste de comparação com a VA2 em termos de distância de arremesso, mas ambas as carretilhas arremessam muito bem, então vai ficar para um outro vídeo. De qualquer forma, está feito o review, essa é a minha opinião. Com relação à durabilidade de equipamento, isso eu nunca tenho condições de fazer, porque, como vocês sabem, eu troco muito de equipamento para poder testar e eu acabo utilizando um equipamento às vezes 15, 20, 30 vezes, no máximo, e não tenho muita condição de falar de durabilidade de equipamento. Mas como é uma carretilha nova, e eu estou pescando só em água doce, então não sei se você é um parâmetro para as pessoas que pescam em água salgada, se bem que como ela não tem os rolamentos aqui nas manoplas, isso ajuda, e como ela vem só com seis rolamentos, mais o de rolete, ela é uma carretilha que tem poucas peças para dar problema, poucos rolamentos para dar problema. De qualquer forma, eu não posso recomendar ainda para água salgada, porque eu nem testei em água salgada e nem tenho tempo de uso dessas carretilhas, porque o sal, você sabe, o sal detona tudo, não tem. Para o sal, você pode ser a carretilha que for, ele vai dar um jeito de corroer alguma pecinha, algum rolamentinho, então você tem que manter limpo o tempo inteiro, aí vai depender muito mais do cuidado da pessoa e do tipo de utilização do que do próprio equipamento. Bom pessoal, espero que tenham gostado do vídeo, se gostaram, deixe seu like, se inscreva no canal, vai ter ainda os vídeos de comparação de distância de arremesso entre Aurora Air e outras carretilhas BFS. Tudo de bom, ótimas pescarias e até o próximo vídeo. Abraço pessoal, até mais.